Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer resenha pra vocês da base da Avon Power Stay 24 horas que é uma base líquida de 24 horas de duração. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo eu gravei já a resenha, mas não sei, eu não curti muito, resolvi regravar e eu espero que vocês gostem não esquece aquele like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito gente, primeira coisa que eu quero dar um recadinho pra vocês é que assim, nas últimas vezes que eu falei de base que eu fiz resenha de alguma coisa, recebi alguns comentários tipo assim, ai fulana faz a resenha muito melhor ciclana faz assim assado, entendeu? E esse tipo de comentário é só pra estimular uma competição que não existe não existe uma competição de quem faz a melhor resenha, de quem faz o melhor vídeo, de quem faz isso aquilo, entendeu? eu acho que cada um tem que passar assim a sua experiência, suas dicas, os seus truques, enfim do seu jeitinho, sabe? Eu tenho meu jeitinho de falar, eu tenho meu estilo de resenha que eu faço eu tenho os testes que eu faço na resenha, do jeito que eu acho que é bacana pra vocês, entendeu? mas eu não vou ficar copiando o estilo de resenha de outra pessoa, não vou ficar competindo meu Deus, eu preciso fazer a melhor resenha do que aquela outra pessoa, porque eu acho que não tem necessidade, entendeu? e é até legal, porque tem muitas opções de pessoas diferentes, imagina se todo mundo fosse igual, gente se todo mundo fizesse o mesmo tema de vídeo, se todo mundo fizesse o mesmo quadro, o mesmo formato o mesmo cara, imagina que chato que ia ser eu por exemplo, gente, eu sigo uma blogueira que eu amo, eu confio muito na palavra dela e as resenhas dela nem tem testes, ela mal aplica o produto, mas o jeito que ela conta sobre o produto eu amo, eu me identifico e eu compro os produtos por causa dela sim, entendeu? então existe tipos de pessoas, tipos de resenhas, tipos de vídeos diferentes só parem de ficar comparando uma pessoa a outra claro, dar toques, tipo, ai Jéssica, acho que você gravou o vídeo muito longe mostra mais de pertinho, muito legal agora falar que a fulana faz melhor do que eu então, tipo assim, não tem o que fazer, entendeu? eu não vou imitar o jeito da fulana eu não vou mudar o meu estilo de resenha por causa disso e é isso, gente, vamos lá pro vídeo bom, a base da Avon é essa daqui, gente ela vem numa caixinha também toda preta, mas eu acabei já jogando fora, tá? e ela não vem especificando muita coisa aqui na embalagem só diz que é uma base líquida de 24 horas de duração olha, eu até achei bem bonita essa embalagem é um preto fosco, né? aqui atrás vem a cor do produto eu comprei na cor bege claro e tá dizendo como você pode aplicar, né? com as mãos ou com um pincel, uma esponja e tudo mais e uma coisa que eu achei interessante é que quanto mais camadas forem aplicadas maior será a cobertura tá dizendo aqui atrás, tá? vem também todos os ingredientes e tudo mais gente, pelo que eu tô olhando aqui no site ela tem 13 cores disponíveis eu acho que é isso, tá? ela contém 30 ml de produto é a quantidade normal de base, né? e o que que tá dizendo? que ela mantém a aparência da pele fresca que ela cobre totalmente as imperfeições olheiras, marcas da pele marcas avermelhadas reduz a aparência dos poros possui sensação confortável e combina com o tom de pele ela tem uma textura bem... deixa eu já ir aplicando aqui, ó líquida, olha ela escorre vai caindo na minha boca eu vou aplicar aqui desse lado pra vocês verem, ó tem que dar batidinhas com a base senão ela dá uma arranhadinha, tá gente? mas ela tem uma textura fácil de espalhar uma coisa que eu achei bem engraçada dessa base é que ela oxida bastante, gente então assim, ó tipo, aqui, ó já tá meio escuro ao redor que já tá meio escuro aqui tá claro então assim, é uma base muito doida eu vou aplicar aqui pra vocês verem tipo ela vai mudando de cor até aqui na pele, sabe? mas depois de aplicada deu certinho essa cor pra mim, gente eu tô, né, um pouquinho mais branquinha então essa cor aqui ficou super legal eu vou passar bastante aqui na área da minha olheira porque eu nem vou ficar com corretivo, nada eu só vou ficar com a base só vou dar uma tapeadinha ali com o pozinho e passar um contorno depois ó, que engraçado, gente não sei, a cor muda, sabe? enfim mas pelo menos depois ela senta e não fica várias cores na pele não, tá gente? ela senta depois que você espalha bonitinho ela fica da cor normal de pele, tá? ela não fica misturada não mas eu só achei interessante isso na hora que você aplica então ela dá uma leve oxidada mas não é muito também eu achei que ela fica com um tom legal ó, isso aqui que eu passei, gente foi uma camadinha, tá? mas eu vou dar só mais umas batidinhas de base aqui no centro que é um lugar onde eu mais tenho manchinhas pra vocês verem que ela sim aceita a segunda camada como eu falei pra vocês tem na embalagem falando, né, que quanto mais camadas ela fica com maior cobertura então realmente eu comprovei isso, assim, sabe? das vezes que eu usei eu já usei essa base três vezes, gente essa aqui é a quarta vez eu usei no máximo duas camadas, tá, gente? porque eu não gosto de muito reboco mas se você quiser ela aceita a camada, tá? na hora que eu apliquei eu amei o acabamento dela, sabe? o problema dela é depois mas calma que eu vou explicando tudo pra vocês então, ó gostei, assim achei a cobertura bonita essa cor também bege clara eu gostei do tom, sabe? eu achei que não ficou tão laranja porque as outras bases da Avon que eu já testei na vida, né? eu sempre ficava um pouco alaranjada essa aqui eu achei que tá ok, sabe? tá bem ok sempre batidinhas, gente pra aplicar porque daí ela espalha melhor, tá? eu até gostei dela dar essa oxidada porque se ficasse desse tom aqui ia ficar muito branco, né? eu já testei, gente ela só com hidratante só com skincare da pele, né? já testei também ela com um primer testei ela sem primer sem nada e já testei hoje, né? no caso, eu tô usando com um BT Blur da Bruna Tavares, tá? que é um primer que eu confio que eu gosto e que eu sei que ele é bom, tá? mas já testei das outras vezes e conto o meu feedback pra vocês então aqui, ó eu passei só uma camadinha fininha olha como ela fica mais leve dá pra ver as minhas sardas deixa eu aproximar deixa eu escurecer pra vocês verem bem, ó aparece minhas sardas manchinhas um pouco da olheira desse lado aqui eu já tá com uma segunda camadinha já fica um pouquinho mais legal, né? assim, mais cobertinho é assim, ó eu vou deixar hoje desse lado só com uma camadinha e desse lado com duas porque as vezes que eu testei, gente eu só usei com duas camadas, sabe? mas eu vou tentar usar agora desse lado só com uma até na hora que passa a mão, gente ela muda de cor olha que doido mas enfim esse lado aqui ela já tá ali aplicadinha, né? eu vou esperar mais um pouquinho pra gente fazer o teste da transferência, tá? bom, gente ela já secou aqui na minha já secou, né? já passou um tempo eu não sei se ela secou vamos ver agora estou aqui com um papel higiênico vamos ver a transferência ela transfere um pouco eu já tinha visto isso no outro dia que eu tinha feito a resenha, né? transfere um tiquinho só aqui, ó dá uma transferidinha prefiro selar ela com pó, gente porque é uma questão minha mesmo de, assim, de sensação deixar ela um pouco mais, né? seladinha mas assim, não precisa muito, tá, gente? ó aqui, por exemplo já tá bem tranquilo é mais em áreas onde você tem por exemplo, linhazinhas e tal que você quer que sele o mesmo produto porque se você deixar molhadinho ele pode ir acumulando então eu gosto de selar com pó já vou fazer isso mas vamos falar também de outro teste que eu já fiz outro dia também mas vamos testar, gente água água pegou tudo ai, meu Deus vamos ver vamos ver é assim, gente vamos ver se transfere ó, grudou um pouco mas quase não transferiu não, tá? com a pele molhada só grudou um pouquinho do papel e ó, desse lado como tá bonita ai, gente eu adoro assim quando aparece minhas sardas eu aqui, no caso aplicaria um corretivinho mas hoje eu não vou passar, né? porque eu quero realmente testar só a base mas eu passaria um corretivinho uma máscara um contorninho pronto, sabe? eu acho que já fica bonito eu gosto desse acabamento mais leve então, gente agora deixa eu contar pra vocês as minhas experiências com as primeiras vezes, né? que eu usei essa base estou dando uma quarta chance pra ela mas assim as primeiras vezes que eu usei, gente achei muito bonita a base na hora que eu apliquei assim, eu gostei muito da maquiagem que eu fiz eu já fiz maquiagens completas com ela, tá? mas qual foi o problema? o acabamento da maquiagem depois de um tempo, assim principalmente depois sei lá, depois de duas horas já começou a dar ruim na minha pele eu comecei a me sentir muito mais velha eu vou deixar fotos pra vocês aí de... da maquiagem, né? completa e tal como a minha pele ficou esquisita, gente então, todas as fotos que eu tirei porque sempre que eu faço maquiagem aqui no estúdio e tal eu tiro bastante foto pra depois postar no meu Instagram, né? e nesse dia todas as fotos que eu tirei, assim eu tive muita dificuldade de achar uma legal, assim tava tudo certinho tava com skincare com primer com muito hidratante tava tudo ótimo mas a base me deixou muito mais envelhecida, tá? sobre duração, gente eu achei que ela dura muito até na hora de tirar o produto porque eu costumo tirar minha maquiagem lavando o rosto, né? sempre com sabonete demaquilante ou com oil cleanse oil, né? e aí nesse dia pra tirar nesses dias que eu testei pra tirar o produto, gente eu senti, assim, que era difícil então, o que que saiu? só depois com demaquilante bifásico que eu consegui tirar bem do rosto por quê? parecia que a água vinha assim e ela não aderia, sabe? a pele então, isso é uma coisa legal porque ela realmente dura gruda na pele vira, assim, um grude mesmo e fixa realmente, essa duração é muito boa claro que 24 horas é um negócio que eu pelo menos não consigo testar, né, gente? então, assim o máximo que eu fiquei com ela foi 8 horas uma pele, assim, bem preenchida ainda sem abrir buraco sem nada achei que em relação à duração ela é muito boa o meu problema realmente é com o acabamento, assim principalmente aqui, assim um pouquinho na nos poros então, vamos ver hoje principalmente desse lado que eu passei uma camadinha mais fina e desse lado que eu também usei um bom primer, né? vamos ver como que vai funcionar mas, de resto, assim é uma base que eu gostei, gente eu achei a cobertura dela bonita achei a cor dela boa não é uma cor muito esquisita, sabe? ela, mesmo ela oxidando ela não fica muito diferente da pele da pessoa então, isso eu curti gostei eu só achei, assim, que aqui deveria ter vindo mais informações, né no produto eu tava olhando agora aqui num site e eu vi que no catálogo vem escrito 10 o fator de proteção 10 que ela tem e no site e nem na embalagem que veio do produto que eu tinha gravado a outra resenha eu não vi também eu não sabia mas ela diz, né que tem fator de proteção 10 ó, é só aqui, assim sabe, que me incomoda um pouquinho gente, esse primer da Bruna é muito bom, viu? então, eu acho que, assim é só mesmo esse aspecto que me incomoda mas, se você busca ali uma base muito boa de duração essa base aí tá bem promissora, gente porque, olha eu também tenho uma birra com base que sai logo e essa aqui grudou realmente na minha pele bom, eu vou finalizar o vídeo lá em casa, né fazendo mostrando pra vocês o final do vídeo aí o que que eu achei o final do dia desse lado que eu passei só uma camadinha eu achei que tá até mais confortável isso que foi uma coisa que eu também notei mesmo depois de você selar a sua pele finalizar a maquiagem eu achei que a maquiagem fica bem confortável então não fica aquela base muito, sabe que você tá sentindo assim e gente, outra coisa que eu tenho que mencionar que minha pele é seca, tá eu vi a resenha da Etielle do canal Guria Maquiada que ela tem a pele oleosa e ela adorou a base então eu acredito que esse aspecto que ela dá essa sugadinha na minha pele que me deixa um pouquinho mais envelhecida seja por conta da minha pele que é seca, né gente mas comentem aqui embaixo se você tem a pele muito seca se você já usou se você tem a pele oleosa eu acredito que pra pele oleosa vai ser assim muito boa porque em relação a duração a bichinha gruda mesmo viu gente e ela também não cria oleosidade ao longo do dia sabe eu pelo menos tenho a pele seca mas se eu uso muita maquiagem aqui na testa cria um pouquinho de oleosidade e com ela não criou sabe isso foi muito legal também eu vou testar também o flash dela vou ali no banheiro tirar uma foto no escuro deu uma leve assim esbranquiçadinha na minha cara mas é porque eu também só tô com a base né então né a gente fica toda pálida não tô com contorno nem nada e eu tô com uma alergia aqui no pescoço gente que eu fui ali e me arranhei na porta enfim mas foi isso que eu senti só não achei que estoura assim nossa fica muito esquisita gente sete horas com a base meu olho tá ardendo já querendo um descanso na pele sabe mas enfim acabei nem finalizando a maquiagem eu só dei passei um pozinho rapidinho por cima assim pra dar uma seladinha utilizei máscara deu uma transferidinha na máscara tá mas coisa assim mínima tá mas deu uma transferidinha desse lado que eu passei duas camadas ó como ela tá e desse lado que eu passei uma camadinha e sinceramente gente hoje já foi um outro tipo de experiência sabe hoje eu já gostei muito mais dela deu muito mais certo com o primer da Bruna deu muito mais certo o lado que eu passei uma camadinha fina com certeza eu vou utilizar mais ela assim com essa camada mais fina do que das outras vezes que eu usei sabe eu acho que das outras vezes por conta da minha pele seca e tudo mais não se deu bem essa coisa muito grossa na pele então eu prefiro fazer essa coisinha mais leve mas olha ela tá bem bonita ainda né mesmo eu utilizando máscara e com aquela minha mania de ficar né então mesmo assim ela tá bonita sabe não tá aquela base saindo não e a conclusão é essa pra quem tem a pele com um pouquinho mais de linhas um pouquinho mais de né utiliza uma camada fininha tá gente que foi o que eu fiz aqui não vai ficar óbvio uma cobertura tão pesada mas vai ficar mais leve mais natural mais confortável e o acabamento vai ficar mais bonito tá eu paguei R$49,90 mas o preço cheio dela é R$59,90 tá eu achei o preço um pouco salgadinho ela poderia ser ali nos R$39,90 acho que ela ia ser o preço ideal e é isso gente espero que vocês tenham gostado então de saber um pouquinho da base da Avon se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito deixa meu like comenta aqui embaixo se você já testou um beijo até a próxima tchau tchau